Denúncia leva a polícia a uma casa onde três armas são apreendidas. Dois homens foram levados para a delegacia. Jéssica Faniano é a repórter. O que você viu lá? Balança. A dupla foi levada para a delegacia de Indaiatuba. Eliano Ferreira de Oliveira, de 39 anos, e Ronaldo Fernandes, de 41, foram presos com essas armas. Um revólver calibre .38 e duas pistolas, uma .380 e outra de 9mm. A apreensão foi possível depois que a Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima, dizendo que Eliano estaria pulando os telhados das casas no bairro Veredas da Conquista. De posto das informações, seguimos até o bairro onde conseguimos localizar esse indivíduo. E assim que conseguimos localizar ele, já começamos a interpelá-lo. Por que daquela atitude? Por que ele estava pulando de casa em casa? Qual o problema que estava acontecendo com ele? E ele só nos informava, ele estava bastante nervoso, e ele só nos informava que ele estava fugindo dos caras. Essas eram as palavras dele. Eliano não explicou o que estava acontecendo, mas durante a abordagem entregou para a equipe da Guarda Municipal, que na casa dele tinham armas escondidas. Os guardas foram até lá e localizaram o revólver e a pistola .380. Eliano disse para os guardas que foi cabo do exército e fazia manutenção em armamentos. Hoje ele continua fazendo serviço, mas em armas usadas por quadrilhas. As que estavam na casa dele seriam de criminosos do bairro Oliveira Camargo. Ele ainda contou que estaria fugindo pelos telhados de bandidos que queriam roubar essas armas. Tem um grupo que pertence, que são donos dessas armas de fogo, segundo ele, são criminosos do bairro Oliveira Camargo, aqui de Indaiatuba, e teriam fornecido para ele essas armas para que ele fizesse manutenção. Porém, um grupo rival ficou sabendo e foi até a casa dele para tentar pegar ele. Eliano então entregou para a Guarda Municipal que havia uma terceira arma que estava na casa de um vizinho, o Ronaldo. Lá os guardas localizaram a pistola 9mm. Demonstrou bastante nervosismo, onde questionado, de pronto, já confessou, visto que ele viu que a situação era muito grave, não teria para onde tentar nos enganar ali, já falou logo onde estava a arma. Era uma pistola 380, ela estava escondida dentro de um armário de dispensa de materiais de limpeza em cima do tanque, nos fundos da residência. De acordo com a Guarda Municipal, Eliano estaria sob efeito de drogas, e os guardas desconfiam da versão dada por ele. O suspeito não entregou quem seria o dono do armamento. Até por medo de represária, ele não entregou. Na delegacia, a polícia descobriu que Eliano era foragido da justiça por roubo. Além disso, ele já tinha passagem por porte ilegal de arma. Já Ronaldo não tinha antecedentes criminais. Os dois agora estão à disposição da justiça.